A crise econômica brasileira tem imposto um pesado fardo à nossa economia. E à medida que a nossa economia se desenvolve, maior esse fardo. Como seu resultado direto, o investimento caiu de forma assustadora. Do mesmo modo que o consumo também caiu. Já a inflação, o juro, o câmbio e a carga tributária, muito ao contrário. Dão sinais de uma escalada que ninguém pode imaginar quando e em que patamar irá se estabilizar. Combinando tudo isso, define-se para o Brasil a possibilidade de um dos cenários econômicos mais temidos pelos especialistas. O da estaglifação, ambiente no qual a depressão da atividade produtiva e a alta continuada de preços transforma em verdadeiro inferno a vida dos cidadãos, dos empresários e dos próprios governantes. Essa é, de certo, uma possibilidade assustadora. Uma possibilidade contra a qual todos devemos lutar. Pensando em colaborar nesse esforço e em virtude de representar nesta Casa, aqui no Senado Federal, o Estado de Mato Grosso, uma das nossas mais importantes fronteiras agrícolas e, até por isso, uma das unidades federativas mais atingidas pela crise, fiz uma avaliação criteriosa acerca do desempenho de alguns setores produtivos importantes para a região. E fiz isso, senhor presidente, porque, apesar do volume, apesar das riquezas, apesar do Mato Grosso ser ator importante, ser protagonista na produção de soja, de milho, ser o maior rebanho do país, ser o maior produtor de peixe, não é de todo um Eldorado. E não é por diversos fatores. Nossos produtos não chegam de forma competitiva nos mercados. Entre outros achados dessa iniciativa, senhor presidente, ficou patente uma especial fragilidade da cadeia econômica do algodão, cujo fluxo não conta em face da concorrência internacional com as mesmas vantagens comparativas exibidas por outras das culturas rurais nas quais o Brasil se destaca. Com efeito, as ações governamentais têm até agora prejudicado imensamente o algodão nacional, que sofre com todos os males que, antes, eu já havia identificado como pontos negativos de nossa atual conjuntura econômica. Se as projeções para o algodão não são nada animadoras este ano, o quadro certamente irá piorar na medida em que a retração da atividade econômica avançar. Por meio da redução da demanda, numa cascata de efeitos perversos, testemunharemos a redução da área plantada e, em consequência, a da oferta, o que elevará o preço do produto nos próximos anos, afetando os custos de aquisição pela indústria. Assim, senhor presidente, seria preciso um esforço específico para garantir a estabilidade interna na área da cotonicultura, bem como uma certa isonomia competitiva na relação com os concorrentes externos, os quais, em seus países de origem, pagam juros menores, são menos tributados e convivem com condições mais benignas de câmbio e de variação nos preços de insumos. É certo que a agricultura, que o agronegócio lá em Mato Grosso tem contribuído para o Brasil, tem ajudado o Brasil, mas é por uma questão de lógica também de suma importância que o Brasil possa ajudar Mato Grosso. É como se você tivesse uma galinha dos ovos de ouro e você não alimentasse a galinha. É dessa forma que a União tem se comportado com o Estado de Mato Grosso. Ao invés de colher, de alimentar a galinha para que ela possa produzir mais ovos, começa a comer os ovos e não alimentar a galinha. Com essa finalidade, estou propondo à mesa do Senado Federal um projeto de lei propondo que... um projeto de lei que tem como pretensão equalizar ao menos em parte esse quadro injusto e desestimulante. Nesse sentido, a proposta concede crédito presumido do PIS, PASEP e do CONFINS nas aquisições da pluma do algodão feitas a pessoas físicas, bem como sua isenção naquelas feitas junto a pessoas jurídicas, desde que se trate de produtor nacional em qualquer dos casos. isso já acontece, senhor presidente, com as cooperativas. E acaba, de repente, alguém perguntando, mas como fazer isso no momento que o Brasil está em crise? Isso iria ser uma renúncia de receita? Isso iria impactar nos cofres públicos? E eu digo, não tem impacto nenhum. Iria apenas esse projeto trazer a tranquilidade ao campo. Porque sabe o que acontece no campo hoje, senhor presidente? Como as cooperativas já trabalham nesse regime, cada produtor acaba fazendo uma cooperativa para si. Acontece que isso traz uma insegurança jurídica, traz uma intranquilidade. mas foi a forma que encontraram para poder trabalhar em condições de igualdade sem a qual não poderiam subsistir no mercado. Tenho certeza que, assim decretando, o Congresso Nacional estará garantindo corretivo parcial de tudo o que a atual política econômica levantou contra a produção doméstica de algodão. Focalizando especialmente a pluma, a mais importante matéria-prima utilizada em toda a cadeia tétil no Brasil. Para que se tenha uma ideia do imenso alcance econômico e social dessa medida, basta dizer que o segmento da fibra do algodoeiro é composto por mais de 33 mil empresas. Eu repito, mais de 33 mil empresas trabalham nesse segmento. Emprega diretamente mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores. Eu vou repetir, mais de 1 milhão e 600 mil trabalhadores no setor. E faturou, em 2014, mais de 55 bilhões de dólares. Não é real. Estou falando aqui de dólares. Se fôssemos fazer a conversão hoje, estaríamos falando aqui de mais de 200 bilhões de reais. Tal dimensão é o que o transforma é um dos principais segmentos da indústria nacional de transformação e, por consequência, de todo o conjunto da economia brasileira. O mecanismo que proponho, por sua vez, não representa nenhuma aventura, nem incorpora novidade, sendo, muito ao contrário, um velho conhecido do setor agropecuário. Para evidenciar esse fato, basta dizer que sistemática semelhante está em vigor hoje mesmo na Lei nº 10.925, de 2004, na área de ração animal, por exemplo. Ou, ainda mais importante, numa forte tradição de isenção tributária dos produtos destinados à alimentação humana, tradição essa que subsistiu até o advento da medida provisória da cesta básica, quando foi suplantada por outro mecanismo mais ambragente, mas de efeitos assemelhados. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, não quero aqui, nesta oportunidade, discutir os motivos pelos quais o Brasil entrou em crise. Já falamos desse assunto, já falei desse assunto. Vossa Excelência, senhor Presidente, também, por diversas vezes, esteve aqui falando sobre esse assunto, tanto antes da crise, avisando que poderia ocorrer, como durante. Então, temos falado bastante. Então, hoje, eu não vou dizer por que entramos na crise. O assunto é grave e como é grave a própria crise, é claro. Mas interessa, neste momento, encaminhar medidas de alívio, acharmos soluções e é isto que estou propondo com esse projeto. Então, estamos aqui buscando encaminhar medidas de alívio a esse importante setor da nossa economia. Porque, para que a economia vá bem, ela precisa caminhar. E, para caminhar, precisamos de algumas medidas, senão, pelo menos, esse setor vai parar. O algodão, objetivo que se torna ainda mais mandatório para mim, na medida em que representa, representa nesta casa, senhor Presidente, seu maior produtor nacional, o Estado de Mato Grosso. Encomendo, então, a atenta consideração dos meus pares a este projeto, cujo maior objetivo é bastante claro e bem demarcado, evitar que os inúmeros obstáculos levantados pela conjuntura contra o setor do algodão coloquem em risco, em caráter até mesmo definitivo, quem sabe, a sobrevivência desse, que é um ramo de atividade absolutamente estratégico na nossa economia. O Brasil já foi uma potência têxtil mundial. Hoje, por motivos históricos, entre os quais estão já por mim apontados, nossa capacidade de competição está abalada, mas não de toda eliminada. Não de toda eliminada. Cabe a nós, do Parlamento, zelar para que o algodão brasileiro supere a crise atual e, em momento mais favorável, no futuro, se reerga com força e o brilho do passado. Acredito que isso seja possível e, em nome dos milhões que dele dependem economicamente, empresários e trabalhadores, façam esse apelo em prol do algodão brasileiro. Há tempo para reverter parte do quadro tão adverso, mas ele é curto. A hora é agora. Confio a proposta a esse plenário que sempre soube avaliar o melhor rumo a tomar na defesa dos legítimos interesses do Brasil. Agradeço desde já o apoio que puder obter entre os colegas para esta causa, que mais do que minha, mais do que Mato Grosso e dos Mato Grossenses, é a causa do Brasil. Nesse momento de crise, vejo muita gente falando da pátria, tem que fazer isso que é pelo país, tem que votar isso ou aquilo pelo país, temos que arrochar os trabalhadores que é pelo país, temos que arrochar os servidores que é pelo país. Mas eu digo, a maioria dessas pessoas, a pátria deles se chama dinheiro, o Brasil dessa gente se chama dinheiro, mas esse projeto aqui não, esse projeto ele prima pela saúde econômica do verdadeiro Brasil. o verdadeiro Brasil, aquele que trabalha, aquele que produz e aquele que quer esse país com a política de governo, com a política de Estado e não com a política de governo. Quero agradecer, senhor presidente, e reforçar o pedido para que os meus pares possam compreender a necessidade de entendermos a crise, mas acima de tudo observarmos que alguns setores, se não cuidados a tempo, acabará por fenecer. E sem talvez possibilidade de se reerguer, porque as diversas vai e vens que já tiveram nesse setor vai acabar por afugentar aqueles corajosos que ainda resolveram enfrentar os sertões desse país na busca de produzir divisas. Muito obrigado, senhor presidente. gente.